O entrevistado já está posicionado e eu chamo a sua atenção porque esse livro não é sobre futebol, ele é um livro, né Mauro Neves, ele vai me confirmar isso, ele é um livro para além do futebol, mas o caso Zico, o efeito Zico que ele mostra para a gente aí é de fato uma referência importante. Mas a gente pode começar pelo futebol porque é um livro que não poderia vir no momento mais oportuno do que esse, em que a gente tem infelizmente atletas brasileiros que não podem ser considerados exemplos, o Zico é um pouco contrário disso. Mauro, bom dia, seja bem-vindo, parabéns pelo livro, já estou louca para comprar, procurei inclusive nas livrarias, confesso a você que não encontrei, mas eu sei que deve estar chegando porque foi lançado recentemente, né? Sim, sim. Bom, então assim, só para corrigir, meu nome é Marcos, é Marcos Eduardo Neves. Perdão, Marcos. Já são 22 anos de carreira lançando biografias não só do mundo do futebol, como biografias, por exemplo, do Roberto Medina, criador do Rock in Rio, então são várias biografias que eu tenho já no currículo e jamais esperava uma biografia de âmbito mundial, internacional, no caso o efeito Zico, que conta a história de Arthur Antunes Coimbra, esse cidadão que é reverenciado pelo mundo inteiro, não só por quem gosta de futebol, mas por quem preza a ética, os valores, o caráter, a correção na vida, né? Então, quando você fala do Zico, você fala muito mais do que um jogador, você fala sobre alguém que não tem uma vírgula para se falar mal, como pai, como irmão, como familiar, como profissional, como amigo, como cidadão. Então, todos esses conhecimentos que o Zico adquiriu ao longo de cinco décadas no esporte e, consequentemente, na vida, seja como jogador, como treinador, como dirigente, como presidente de sindicato, como ministro dos esportes na era do governo Collor, O Zico vem contando 100 papas na língua aqui nesse livro, que é menos uma biografia e mais um livro de liderança. Um livro que dá as trincheiras para você seguir no caminho da correção, na caminha desse efeito de índice zero, que é o que ele tem. O Zico tem um índice zero de rejeição, o Zico é o ídolo dos ídolos, são raras as pessoas, principalmente no Brasil, que tem uma rejeição zero, né? Uma das quais, inclusive, não está mais entre nós, que seria o Ayrton Senna. Então, assim, são muito poucos mesmo que conseguiram algo tão ilibado de caráter, de ética, de valores inabaláveis. E, nesse momento, não há momento mais propício, tanto para os jovens que estão iniciando carreira, quanto para aqueles que estão se desviando na carreira. E que, como a gente vê, né, alguns ficam fazendo cruzeiro, outros ficam entrando em banheiros e ficam jogando todo o seu histórico, todo o seu currículo na latrina. Então, assim, para esses jogadores que estão presos, que estão às vésperas de serem, enfim, indiciados, enfim, o efeito Zico vem como uma vertente de qual o caminho, qual o trilho certo, qual o caminho que você tem que seguir para você se tornar um profissional de sucesso, o que serve para o mercado corporativo, o que serve para todo mundo que gere uma equipe, CEOs, executivos, todo mundo que gere uma equipe, saber como lidar com aquele funcionário talentoso, mas que não gosta muito de treinar, ou seja, de trabalhar, como você transformar um ambiente em algo saudável, eu salutar para todos que estão inseridos, enfim, então são lições empresariais também, que você adequa a sua profissão e nisso você se torna não só um profissional, como um cidadão melhor. Bom, o Zico é uma construção de um cidadão, porque não dá para você falar em carreira, né, nem em comportamento profissional, sem falar em ética, aquilo que você aprende, aquilo que você carrega. O que mais lhe chamou a atenção do que que influenciou o Zico a ser esse profissional exemplar, e ainda hoje um símbolo de correção, de retidão profissional e também pessoal? O Zico teve alguns líderes que formaram ele a partir do momento em que ele ingressa na área dele, que é a área do futebol, mas na verdade o grande pilar, a grande base veio da família, é uma família de, são cinco irmãos e todos os irmãos, enfim, foram criados por uma dona de casa e por um alfaiate. Esse alfaiate, o pai dele, o seu Antunes, ele era perfeccionista, ele não aceitava que os clientes viessem reclamar do terno que ele entregou. Então o Zico pegou esse perfeccionismo para ele e quando, por exemplo, acabava o treino, o juiz apitava, estava todo mundo liberado para fechar e tomar seu banho, acabou o treino para o Zico, começou um treino particular, um treino de aprimoramento, um termo de dedicação para se tornar excelente. Ele costuma falar que a perfeição a gente não consegue chegar, mas a excelência sim, com muito treino, com muito trabalho. Então ele ajeitava as cobranças de falta, ficava batendo falta, às vezes sem refletores, sem luz, pênaltis, cabeçadas, finalizações, enfim. Enquanto os outros jogadores estavam se preparando para tomar um banho e ir para a noite, o Zico continuava focado ali em se aprimorar pessoalmente, para se tornar melhor ainda naquilo que ele sabia que seria datado. Os jogadores de futebol têm 10, 15, no máximo 20 anos de profissão e depois muitos se perdem exatamente por isso, por deixar de ser capa de jornal no dia seguinte. E o Zico não, cada vez mais aumenta a idonatria dele, ele já era gigantesco no nosso tempo com o camisa 10 da seleção brasileira e hoje ele continua sendo reverenciado, ganhando estátuas, ganhando estátuas de cera, ganhando livros, ganhando filmes, ganhando... Enfim, uma espécie de reverências mundo afora, não só no Brasil, no Japão existem três estátuas sobre ele. Então, a idolatria do Zico nesse país de memória curta vai de encontro, não ao encontro, mas vai de encontro com o normal dessa população. Aqui o brasileiro esquece muito fácil seus ídolos e o Zico não. A cada passar de ano, a cada ano que ele completa, ele parece ser mais e mais lembrado, mais e mais reverenciado. Talvez por muito disso que você falou agora, porque a gente está faltando exemplos, está faltando exemplos para a sociedade, para essas crianças que não sabem em quem se espelhar. Marcos, eu imagino que o Zico, durante a sua carreira, ele passou por muitas dessas, aspas, tentações, porque um jogador famoso, mundialmente famoso, um jogador que vestia a camisa da seleção brasileira, que a época em que o Zico jogava era um respeito maior, era sinônimo de futebol no mundo, de futebol de qualidade, de excelência, deve ter enfrentado esses momentos. Queria saber se tem algum momento do livro em que ele fala sobre isso e como ele se amparava para resistir, para não cair exatamente nisso que a gente vê, infelizmente, jogadores, porque é muito dinheiro, são muitas benesses, é muita coisa que vem para jogadores tão jovens e nem sempre preparados psicologicamente para uma mudança tão grande de vida. Sim, o Zico, desde cedo, ele teve não só os irmãos para os aconselharem, como até certos jogadores que eram bastante polêmicos e boêmios, como o Paulo César Caju, por exemplo, que quando jogou na França dançava de rostinho colado com o Catarine Deneuve, enfim, e era um boêmio que adorava sair na noite com grandes mulheres, enfim, eles mesmos blindavam aquele menino tão correto, tão certinho, como era o Zico, dizendo, a gente está indo para a noite, mas você vai ficar aqui na concentração, você não vai cair nessa nascineira, não. Então, o Zico, por exemplo, foi muito blindado, e, por exemplo, ele nunca fumou um cigarro, ele não gosta de beber, Então, ele dá essas noções para todo mundo, de que certas tentações vão te levar para o lado pior. E nessa questão do assédio, era impressionante a quantidade de, por exemplo, rivais que contratavam mulheres deslumbrantes e hospedavam nos quartos dos hotéis onde o Flamengo, a seleção brasileira, se concentrava fora do Rio de Janeiro ou no exterior. Então, eram mulheres maravilhosas que mexiam com a cabeça dos jogadores, mas o Zico, ele com 17 anos conheceu a Sandra, que é a esposa dele até hoje. Então, são mais de 50 anos de casamento e o Zico conta que ter se casado cedo, ter formado uma família, constituído uma família, os filhos começaram a nascer, hoje são três filhos, nove netos, então, assim, uma família muito grande, com esse pilar em casa, com essa estrutura em casa sólida, mais e mais ele focava no aprimoramento pessoal e, consequentemente, profissional. Então, assim, ele não tinha tanta aquela ânsia de vamos terminar o treino que a gente vai para a noite se encontrar com mulher. Não, vamos acabar o treino que eu vou encontrar com meus filhos que estão me esperando e que vai ser uma gracinha, vai ser uma alegria para mim. Então, nisso, ele se aperfeiçoava em cada um dos fundamentos necessários, passes, chutes, cabeceios, cobranças de falta, porque ele sabia que, no momento que terminasse tudo, ele chegaria em casa para dividir, para ter uma parceira. São mais de 55 anos casados, muito bem casados, e que o tiraram dessa, de repente, de uma rotina que seria uma rotina destrutiva e que hoje, quando a internet, quando as redes sociais fazem de um jogador de futebol uma celebridade, que eu chamo até de uma pseudo-celebridade, a gente vê jogadores aí que são as anitas masculinas. São falsas personalidades, são, na verdade, sub-celebridades. O Zico não passou por isso. O Zico sempre teve uma estrutura, uma ética, uma correção muito forte, e aquela coisa do celular, nunca foi tão fácil trair, mas também nunca foi tão fácil ser descoberto. Naquele tempo não existia celular, mas o Zico sempre privou para que nenhuma pessoa, nenhum paparazzi, ninguém conseguisse, de certa forma, ruir algo tão sólido quanto a carreira e quanto o casamento dele. E um pouco dessas lições ele também conta no livro. É a primeira vez que o Zico fala sobre, aborda temas como drogas, como vícios, como assédio sexual, que ele sofreu bastante. Enfim, nesse livro. Eu acho que quando chega com setenta e tantos anos, no caso dele, setenta e um anos, a gente não tem mais receio de falar nada, então a gente fala tudo. E aí o Zico chegou na cidade e está dando uma lição. Em vez de levar para o caixão, ele está disseminando conhecimento que ao longo de, eu acredito que de séculos, muita gente, muitos futuros fãs do Flamengo que ainda nem nasceram, vão querer descobrir quem é esse Zico que tanto se fala até hoje. Marcos, parabéns pelo trabalho. E digo, acho que tão oportuno. Infelizmente, a gente tem tantas notícias. Tem até um telespectador que lembrou, porque eu, quando apresentei você, eu falei que tinha quase uma seleção já se formando nos presídios. E alguém lembrou que tem o Cuca também, treinador. Ou seja, já tem técnico. Não é por falta de técnico para treinar. É uma pena. A gente fala, sorri, informa, porque tem que ser noticiado. Mas o impacto disso junto às crianças, crianças mais pobres, que têm no futebol, de fato, ainda, sabe assim, uma meta de vida, é de fato devastador. A gente vê essas notícias. Por isso que é tão bom saber que tem esse jogador. E a história dele, agora, vai poder ser contada para mais gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E para todos vocês, e para todos que se interessarem, o efeito Zico, o efeito Zico, como obter índice de rejeição zero na sua profissão, ele pode ser adquirido nas melhores livrarias. Se você não achar nas livrarias físicas, vão nas livrarias online, vão, por exemplo, nos conglomerados como a Amazon, que você vai achar esse livro e rapidinho, pelo correio, vai chegar na sua casa. E você pode ter certeza que após você ler, após a leitura, certamente, você vai perceber, certamente, você vai se tornar ou ter se tornado um cidadão melhor. Tá certo, Marcos. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Bom dia a todos vocês. Beleza. Beleza. Obrigado.